Hello! Ok! Tudo bem com vocês? Olha só, vocês pediram muito pra gente falar dessa galerinha aqui que a gente já falou aí que tá no título e cê já sabe, mas tudo bem. E aí a gente resolveu trazer de volta uma playlist que a gente gostava muito e que a gente não faz há muito tempo pra dar aquela aprofundada na vida deles e tal, nesses ícones do mundo pop, né? Então é por isso que hoje tem... Biografia Autorizada! Só que não do Now United. Alright, Dan. Essa é pra vocês, Uniders. Come on. Alright, Dan. Alright. Oh, New United. Os maravilhados do Now United foram formados em 2017 pelo criador do American Idol e ex-agente das Spice Girls, Simon Fielder. Ele teve uma ideia de viajar pelo mundo e procurar adolescentes talentosíssimos pra reunir diferentes culturas e formar um grupo só global. Entendeu? Oh, man. Todo o processo rolou lá em Los Angeles com semanas de audições coletivas, competições, aula de dança, canto e até um treinamento pra como se portar em entrevistas. Entendeu? O negócio é completo. Tipo o K-pop. É assim mesmo. Eles são considerados o maior grupo de música pop do mundo. O Now United, que é agenciado pela Nineteen Entertainment, tem 15 integrantes de diversas nacionalidades. Uhum. E aí cada um deles tem um número. Então, bora conhecer melhor esses lindos maravilhosos? Vamos sim. Vem aqui. Vem. Uhum. Diara Silla, maravilhosa, lá do Senegal. Ela queria ser cantora desde cedo. Tipo, 6 aninhos. Uhum. Ela é integrante número 1 e hoje ela tem 20 anos. Ela nasceu em Paris, na França, mas passou a sua vida toda em Dakar, no Senegal. Ela já demonstrou interesse ali em seguir em carreira solo. E depois que rolaram umas coisas bem chatas no grupo, a gente falou até no 4 mais 1, que eu vou deixar o card aqui. Pois é. Parece que vai ser antes do que a gente espera essa carreira solo aí dela. Uhum. Pois é. Lamar Morris é o número 2, tem 21 aninhos, nasceu na Inglaterra e é o representante do Reino Unido. Ele é cantor, ator e dançarino e já atuou em algumas peças escolares e até na igreja. Ele participou de um episódio da série The Hour e até compôs uma música chamada Baby, You're Like a Flu. Amor, isso é tipo gripe, que pega e fica. É isso? Gente, tá bem. Maravilhoso. Beleza, Lamar. Ok, valeu. A mexicana Sabine Dalga é dançarina maravilhosa, cantora e é a número 3 do grupo. Ela é representante do México, tem 21 aninhos, ama reggaetown e futebol. All right. A Sabine sempre foi muito talentosa, mas na escola a galera não dava muita bola pra ela não e ela tinha esse sonho desde cedo de ser dançarina e tal e sofria até bullying por conta disso. Bom, ainda bem que ela não desistiu e tá aí agora, viu? Esse mesmo, boa Sabina. A número 4 do grupo é a indiana Shivani Paliwal. Ela canta, dança e faz rap. E é mó figura. Essa diva maravilhosa tem 19 anos e representa, claro, a Índia. Ela estudou dança na Hadjiv Surte Dance Factory e já ganhou vários prêmios em festivais de dança. Quando ela era pequena, ela adorava ficar vendo programa de TV e imitando as danças, entendeu? Fazendo as coreografias e tudo. Ela participa de competições musicais desde os 3 anos de idade. Então, tipo, é profissional, entendeu? Ela é a única rapper do grupo, tá bem? Então, quer dizer, completinha, né? É isso mesmo. Muito bom, Shivani. Sofia Plotnikova é russa, tem 18 anos e é integrante número 5. E também a mais jovem do grupo. Ela representa a Rússia e além de bailarina profissional, ela sabe tocar piano como ninguém. ... ёлar ahá, uhbu número seis é nosso uhum, número seis é nosso hihihi Ane Gabriele tem 19 anos é cantora, dançarina, atriz... e dubladora brasileira ela representa muito bem o nosso brésil com 9 anos ela interpretou Anala no musical Rei Leão na Broadway e a dublagem mais conhecida dela na versão brasileira foi da animação Moana Onde ela faz a princesa da Disney, a própria Moana Ela deu a voz pra ela, pois é E aí o que? Ela é rock, né, girl? E o rock, girl? E com o The Rock, né, inclusive, Moana Isso, maravilhosa, show Noah, o Ria, tem 20 anos e é o representante dos Estados Unidos O número 7 do grupo canta, dança e atua desde os 10 aninhos de idade Ele já atuou em filmes como Madea Christmas e The Fosters E também em clipes, entre eles, inclusive Um da música Honey Bee, do Blake Shelton, marido da Gwen Stefani Ai, casalzão Além disso, ele sabe tocar guitarra, piano, bateria e baixo Ele tem um projeto solo como cantor e já lançou um EP chamado Always com 6 faixas Christian Wang é nosso número 8 e é cantor, dançarino e representa a China Ele tá com 21 anos e nasceu em Pequim A família dele é toda de artistas e sempre incentivou ele desde cedo Ele ficou muito conhecido na China depois de participar do reality musical Superboy Ele estudou em Nova York e desde então decidiu investir na carreira como cantor Parece que deu certo, né? Tá dando certo O número 9, infelizmente, entrou numa polêmica recentemente por um posicionamento bem errado que ele teve na internet O filipino Bailey May Bom, pra quem quiser saber o que rolou, eu vou deixar o link aqui no card, tá bom? O Bailey tem 18 anos e sonhava em ser jogador de futebol Depois que ele mudou com a família pra Inglaterra, esse sonho ficou ainda mais forte E aí em 2016, o pai dele gravou ele cantando Beautiful Girls do Sean Kingston e postou na internet Daí foi só correr pro abraço, né? Porque aí já chamou atenção logo, foi reconhecido Pois é Ele é ator, cantor, modelo e tem dupla nacionalidade, filipino e britânico Mas representa seu país de origem, as Filipinas Hina Yoshihara tem 19 anos, é o número 10 do grupo e representa o Japão A primeira vez que ela se apresentou como líder de torcida foi com 7 anos Aí aos 11, ela começou a dançar hip hop e também, o quê? Dominou a vida dela, entendeu? Ficou doidona, ela só queria fazer aquilo E aí ela chegou até a fazer aulas no Millennium Dance Complex Que é uma companhia famosa de dança lá nos Estados Unidos Uou Hayeon Tion é a número 11, tem 24 anos e é a mais velha do grupo, representante da Coreia do Sul Ela resolveu mudar pra Seul pra ter mais chances na carreira profissional Desde muito pequenininha, tipo 3 anos de idade, ela já tava arriscando ali os primeiros movimentos no balé Ela é tão apaixonada por dança, gente, que se deixar ela fica treinando o negócio no estúdio lá por dias Larga ela lá e esquece, ela não sai mais Oh man A nossa número 12 é a Sina Dainert Ela tem 21 anos e representa a Alemanha Ela nasceu na cidade de Kaisua e desde cedo gosta de dançar Hip hop também é um negócio que dominou a vida dela ali Foi aos pouquinhos e tal, ela foi se apaixonando pelo ritmo, pelo movimento todo Chegou até a participar de competições na escola A Sina foi descoberta no Instagram e aí convidaram ela pra fazer parte das audições No começo ela não quis fazer por insegurança e tal, mas aí ela decidiu arriscar e conseguiu Maravilhosa Aí hoje o quê? Tá tudo aí, Sina, estamos apaixonados também, é isso mesmo, maravilhosa A integrante de número 13 é a finlandesa Rolim Lokama Ela é modelo dançarina, tem 19 aninhos, fala inglês e espanhol Ela mora atualmente no México, mas ela nasceu na Finlândia, então ela representa o país de origem O primeiro contato dela com arte foi com a mãe, que administrava uma escola de dança Uou! E foi assim que a Rolim conheceu o breakdance E aí já era, né? Aí já vai, vai, vai Josh Beauchamp é o número 14 e tem 20 anos Ele é o representante do Canadá e ó, teve que lutar bastante pra chegar no estudo da dança efetiva, né? E parece que lá, né? As escolas são formadas na sua maioria por mulheres E aí já viu, né? Amigos, a galera próxima, começava a zoar ele Ele teve que superar muito o bullying até ele começar a realmente estudar e começar a ganhar campeonatos de dança Aí parece que o pessoal parou um pouquinho, né? E ele conseguiu deslanchar e foi que foi e tá aí hoje no Night United Incrível, Josh, vai que vai A australiana Savannah Clark é a integrante de número 15 e foi a última a entrar no grupo Ela entrou esse ano em 2020 Ela tem 17 anos e representa, claro, a Austrália O primeiro single do Night United foi Summer in the City Lançado em 2017 no Al Gore's 24 Hours of Reality Durante uma transmissão global que teve uma mensagem social super importante Conscientizar o mundo a respeito das questões climáticas Coisa linda de se ver, entendeu? Eles cantam dança, representam, etc, e conscientizam o mundo E são maravilhosamente incríveis, entendeu? Então segura lá que vocês têm que acompanhar Mas eu já acompanho, claro, vocês são United, é o que eu sei Mas quem não é, depois dá uma olhadinha lá E aí, gente, vocês curtiram saber um pouquinho mais dos integrantes do grupo maravilhoso chamado Night United? Pra saber mais detalhes sobre discografia, singles, momentos importantes Quem sabe a gente não faz os 50 fatos mais pra frente um pouquinho, tá bom? Mas só pra botar aquela vontade lá que vocês estavam e tal, não sei o que, beleza E essa foi a biografia autorizada Só que não, Night United Agora deixa o seu like, compartilha, comenta Faz a correção aí, completa as coisas aí Vamos conversar sobre o Night United E já pensando que a gente pode fazer mais pra frente uns 50 fatos aí, não esquece, tá bom? A gente vai aproveitar que a gente fez essa coisa maravilhosa do Night United E fazer uma lista especial lá no Spotify Vou deixar o link aqui na descrição, tá bem? Vamos lá curtir o Night United Beijo, tchau Beijo, tchau Beijo, tchau Beijo, tchau Beijo, tchau I don't need no money, I'm alright I don't need to take no first class flight Only thing I need, I need, I need, I need Is you right by my side I don't need no mansion in the sky I don't need no fast car I can drive Only thing I need, I need, I need, I need You're right by my side I don't need no mansion in the sky I don't need no mansion in the sky